A esposa do advogado Wilson Justo, assassinada em uma casa de shows e que também foi baleada, passou por uma cirurgia no sábado por causa de uma infecção. O procedimento foi realizado em um hospital particular na zona centro-sul. Foram quase duas horas e meia na sala de cirurgia por causa de uma infecção na perna esquerda. Essa infecção o médico só pôde dimensionar depois com a cirurgia e ver realmente o estado em que estava. Fabíola Rodrigues, de 31 anos, continua internada neste hospital e sem previsão de alta. Segundo o boletim médico divulgado hoje, o estado de saúde dela é grave e só um exame que deve ser feito amanhã vai apontar se há ou não risco de amputar a perna. A dentista é uma das quatro vítimas atingidas pelos disparos do delegado Gustavo Sotero durante uma confusão em uma casa de shows no dia 25 do mês passado. O advogado Wilson Justo Filho, marido de Fabíola, morreu com quatro tiros. Agora, a defesa quer manter a prisão preventiva de Gustavo Sotero. O delegado continua preso aqui no prédio da Delegacia Geral devido a uma lei que permite esse benefício aos policiais civis. A alimentação dele é trazida todos os dias pela própria família, outro benefício que também é permitido. A prisão tem requisitos, tem afastamento, ele não pode ter contato com o mundo exterior, com celulares, não pode ser retirado por terceiros, a não ser com autorização da justiça e da autoridade e por motivos de saúde. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o inquérito policial sobre o caso que tinha até hoje para ser entregue já foi concluído e enviado ao Tribunal de Justiça. E a polícia prendeu oito carros em uma oficina de desmanche no Petrópolis ou na sul aqui da capital. Eles ainda não estavam quitados e eram vendidos a preços abaixo do mercado. Peças e mais peças. Foi depois de uma denúncia anônima que os investigadores chegaram até a rua Vigílio de Barros. Na oficina, oito carros foram apreendidos. Chegamos aqui, nós nos deparamos com os carros financiados na gíria popular. São os carros que são comprados, os proprietários não pagam as prestações, os bancos entram com alguma medida judicial, uma busca e apreensão para reaver o produto. E aqui era trazido para cá, vendidos num preço bem aquém do mercado, em torno de 5 mil reais, 2 mil reais, para serem desmontados e as peças serem revendidas no mercado. O proprietário da oficina não quis gravar a entrevista, mas disse que o valor dos veículos comprados variava entre 2 e 5 mil reais e que não sabia que estava cometendo o crime, já que não era o responsável pela dívida dos veículos. As picapes custavam 5 mil, os carros menores, 2 mil. O delegado diz que o dono da oficina pode responder por estelionato e quer identificar os verdadeiros proprietários dos carros que venderam os veículos e deixaram de pagar o financiamento aos bancos. O Detran acompanhou a operação. A oficina também está irregular. Faltam um relatório de entrada e saída de peças e a permissão para funcionar como desmonte. Quando tem a liberação do Detran, na baixa definitiva, não tem problema algum de ser vendidas as peças. É o desmanche não. O desmanche, às vezes, é fruto de roubo e o veículo vem até roubado e o camarada se desfaz do veículo vendendo as peças. O proprietário do local foi levado à delegacia para prestar depoimento. A polícia quer saber também onde foram parar os chassis dos carros desmanchados. A expectativa de vida dos amazonenses está entre as seis piores do país. Foi o que constatou um levantamento feito pelo IBGE e isso pode estar relacionado à falta de políticas públicas voltadas para os idosos. É dezembro e dona Olerina traz o que faz em casa para as amigas comprarem. Eu passo o tempo em casa fazendo isso. É meu trabalho. Fico sozinha e aí eu fico ali no artesanato. A feirinha tradicional nessa época do ano já está aberta no Parque do Idoso. Tem de tudo. É fruto do talento delas. Mas é mais que artesanato. Ajuda a manter a mente ativa. E isso é o que todos aqui querem. Continuar ativos. Seja na sinuca, como o seu Armando. Aqui a pessoa se diverte, faz boas amizades e faz um preparo físico muito bom. No jogo de dominó, a dama, todos os dias eles vêm para o Parque do Idoso praticar atividades que ajudam a manter a saúde. Na piscina, a vida de muita gente mudou. A disposição do corpo e parece que o reumatismo doemenda. Eu sentia muita dor no joelho e agora não sinto mais quase. Quem pratica atividades físicas consegue prolongar o tempo de vida, segundo os especialistas. Durante as aulas a gente consegue observar que em determinado exercício ele tinha alguma dificuldade, a gente consegue perceber que ele consegue realizar aquele exercício com mais facilidade, com maior repetição. Apesar de tudo isso, a expectativa do amazonense está abaixo da média nacional. É uma das seis piores do país. Um levantamento do IBGE apontou que a expectativa de vida dos amazonenses é de 71,9 anos em 2017, enquanto a média nacional é de 75,8 anos. Para esta especialista em envelhecimento, faltam políticas públicas que ajudem os idosos a manter uma vida saudável. Manaus cresceu muito e está muito centralizado e eles sentem dificuldade de chegar a esses espaços. Dificuldade até de transporte. A pesquisa apontou que as mulheres vivem mais, mas os homens, quando decidem se mexer, não perdem tempo. Seu Edgar é prova disso. Tem mais coordenação motora que eu, né, seu Edgar? E tem se sentido melhor com a atividade física. Tenho 10 anos aqui dentro já, né? Já ajuda muito, né? Já ajuda um bocado. A seguir, mais uma pessoa da mesma família internada com sintomas de raiva humana no estado. E ainda o Amazonas é reconhecido como o estado livre de febre e apitose. A atividade pecuária deve se expandir no interior. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco.